TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Pergunta bem simples e objetiva A Série C é um fantasma? Não Série C é um campeonato muito difícil como um campeonato brasileiro de série A e de série B onde os primeiros pedem para os últimos onde os durante o campeonato sempre tem uma queda então não é um fantasma não é ter cabeça no lugar, consciência dos erros que tudo vai se melhorar Rodrigo, que falta faz o Lúcio Flávio no time? Porque sem ele o Fortaleza perdeu três vezes com ele ganhou as quatro partidas que tem de vitórias na Série C artilheiro do time no ano, artilheiro do time na competição que falta está fazendo o Lúcio Flávio nesse time? Eu acho que pelo momento que o Lúcio vivia acho que ele fazia falta em qualquer equipe ele era o nosso homem gol mas o Leandro está aí para isso também então é confiar no Leandro porque é o Leandro que está jogando no momento Agora que todos os times já fizeram as partidas de ida já se enfrentaram e se conhecem é como se estivesse iniciando um novo ciclo como é que vocês analisam essas partidas esse ciclo que se encerra e o que vocês projetam para o futuro? Na verdade a gente pelos dados, pelos números com 30 pontos classificava essa é a nossa meta a princípio de fazer 30 o mais rápido possível então nós jogamos se eu não me engano 4 em casa e 5 foras e agora se reverte então a tendência de fazer um segundo turno melhor é muito grande então é dar o máximo nos treinamentos para cada vez a gente possa estar jogando melhor Rodrigo você por uma situação foi colocada ali na zaga do Fortaleza com a chegada de novos jogadores novos zagueiros para a sua posição você pretende já conversou com o técnico Paulo Bonamigo para retornar a sua posição original ou não? Não quem sabe o Bonamigo descobriu um novo zagueiro aí no Brasil tem esse restinho de carreira daqui 10 anos talvez então vale a opção dele eu estou muito bem ali eu acho que ele está feliz também pelo trabalho que vem me mantendo ali eu quero poder ajudar então seja onde for estamos aí Rodrigo o que vocês conversaram logo após esses três resultados que não foram bons para a equipe do Fortaleza e o torcedor está um pouco assim apreensivo com esses três últimos resultados cara é difícil a gente vinha numa sequência muito boa onde nossa equipe já estava se acostumando a ganhar aí toma esse banho de água de água fria agora é ter cabeça no lugar talvez mais a parte mental porque no dia a dia nós estamos nos dedicando estamos fazendo o máximo para melhorarmos então acho que é um pouco mais de cabeça no lugar aí que tudo vai dar certo na virada do turno aí o Fortaleza sempre teve de 2012 para cá sempre teve uma pontuação um pouco acima dessa no mínimo três pontos a mais agora está com a campanha um pouco abaixo na virada da fase aí é o equilíbrio das equipes ou o próprio rendimento do Fortaleza caiu na verdade eu acho que os outros anos não me interessa muito o que me interessa esse ano os outros não tive partição na verdade nem acompanhei nem sabia disso mas a nossa intenção é os 30 pontos é classificar independente se se foi em primeiro ou em quarto talvez talvez no mata-mata não tenha tanta diferença só a definição em casa mas o volume do nosso time ainda continua bom o que está faltando é um pouquinho mais de atenção um pouquinho mais de concentração ali no na parte final do campo um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar nesse último jogo também perdi um gol de cabeça tentei caprichar demais talvez então é ter calma na frente do gol que os gols saindo se pegar os números também dessas partidas que a gente que a gente perdeu os números são lá em cima tanto de finalização quanto desarmes ou algo assim mas ter um pouco mais de calma de qualidade para finalizar Igor o teu parceiro de zaga conversando conosco um dia desses aqui até falou que quando foi indagado sobre essa questão da queda do rendimento se isso se deveria de repente a problemas físicos de repente extracampo ele foi perguntado sobre isso ele disse não eu não penso por aí eu penso que de repente o que está acontecendo com a gente é um pouco de falta de atenção durante as partidas você concorda com o teu companheiro? é um pouco de atenção e ser muito apressado em fazer o gol talvez não só o gol mas tanto na defesa às vezes a gente espera um pouquinho é que eu falei ter um pouco mais de calma escolher o momento certo de dar o bote de finalizar uma bola porque esses jogos aí que a gente está fazendo estão sendo definidos em detalhes e então ter um pouquinho mais de atenção mesmo para as bolas começarem a entrar novamente o Fortaleza vai pegar um adversário que dispensou o treinador o Oliveira Canidé deixou a equipe no último resultado que também o Remo não deixa de ser um jogo de seis pontos até porque ele está bem próximo ali do Fortaleza concorrente direto essa é a verdade se a gente ganha a gente abre se eu não me engano cinco cinco pontos deles então é um jogo extremamente importante diante de nosso torcedor nada melhor do que voltar a ganhar num jogo tão importante desse Mancha nada melhor do que você mesmo para falar sobre isso o torcedor do Fortaleza e parte da imprensa chega até a falar que o Bonamigo está inventando em colocar você na zaga eu queria que você falasse para o torcedor do Fortaleza se você está se sentindo bem nessa posição se você está gostando de jogar na zaga porque eu acredito que esse questionamento tem surgido devido aos maus resultados e aos jogos ruins que o Fortaleza tem feito não não tem nada a ver uma coisa com a outra porque quando estava ganhando estava dando certo então não tem não tem criar esse tumulto aqui dentro porque que na hora que estava ganhando ninguém perguntou isso então é difícil falar né agora porque de três resultados mais difíceis aí aí começam a inventar as coisas está todo mundo bem está todo mundo tranquilo todo mundo treinando eu acho que está sendo correspondido dentro de campo e ele também deve estar satisfeito então está tudo bem tv artilheiro não tem nada a ver para fazer eu acho que isso não tem nada a ver